E aí pessoal, bem-vindo ao canal Na Rota dos Antigos Casarões. Estamos aqui na cidade de Colônia Leopoldina, em Alagoas, para saber um pouco da história dessa cidade, que começou como uma colônia militar. Você quer saber dessa história? Espero um pouquinho. Se inscreve no canal e você não está inscrito ainda. Dá teu like e compartilha. Fez isso? Vamos para mais uma história do canal Na Rota dos Antigos Casarões. A cidade de Colônia Leopoldina surgiu de uma colônia militar que Dom Pedro II mandou construir para tentar apaziguar os conflitos que estavam existindo entre os indígenas e a população local. A colônia Leopoldina, então, veio de uma colônia militar, instituída por Dom Pedro II. E em 1860, pessoal, Dom Pedro II, com a Princesa Isabel, veio visitar essa colônia. E aqui tem dois bustos, um ao lado do outro, que vai contar, que vai refletir a presença desses ilustres visitantes do Brasil Império. Deu sinceros cumprimentos a todos da equipe por esse maravilhoso projeto, um documentário que resgata detalhes da história, muitas vezes não ensinados em escolas, e tão importantes para nós todos brasileiros. A importância da presença dos nossos imperadores em regiões todas do Brasil. A ideia sempre foi visitar, estar com todos os brasileiros. Eu tenho absoluta certeza que os monarquistas vão adorar, estarão adorando esse projeto todo, e que Dom Bertrand de Orleans Bragança e os membros da Casa Imperial vão aprovar e ressaltar as qualidades dessa documentação. Meus parabéns mais uma vez. Estamos aqui no lado de Pernambuco, divisa entre Pernambuco e Alagoas. É um momento histórico, reunindo Escada, Palmares, Ribeirão, Colônia Leopoldina e Maraial, na produção desse documentário, que é uma honra, um momento histórico, a reunião, mesmo na divisa, a qual iremos nos encontrar daqui a pouco. Olá pessoal, me chamo Alisson Botelho e nós estamos aqui direto da Rota dos Antigos Casarões. E vamos contar um pouquinho sobre Riacho do Mato, Colônia Leopoldina. E estamos aqui com o professor Sérgio, também no estado de Alagoas. Nesse momento, ao encontrarmos a margem do rio Jacuípe, hoje usado principalmente no transporte, na movimentação das pessoas entre Colônia Leopoldina e Sertãozinho, um distrito pertencente a Maraial, lembramos que antes mesmo, no processo de formação de Colônia Leopoldina, essa rota era a rota principal. E talvez o único acesso que tínhamos entre Colônia Leopoldina, antiga Colônia Militar, e a Colônia das Pimenteiras, que mageava o outro lado do rio Jacuípe. Então esse era o único acesso que se tinha, porque depois desse acesso nós só tínhamos acesso à Vila Imperatriz, que é também a União dos Palmares. Então somente tínhamos acesso à Colônia das Pimenteiras, por essa via, por essa ponte, e também à Colônia Vila Imperatriz. Bem pessoal, o título do documentário, no caso desta cidade, é Da Vinda de Dom Pedro II e a Princesa Leopoldina para as Páginas da História. Toda essa área aqui é de grande importância não só para Pernambuco, Alagoas, mas História do Brasil. Hoje iremos conhecer um pouco de Colônia, da construção da Matriz, os pontos históricos. Esse busto que vocês estão vendo aqui na filmagem é de Dom Pedro II. E esse busto aí, Alcides? Este busto aqui refere-se à Princesa Leopoldina. Que não é essa Leopoldina que eu estava achando que era, que era a mãe, não era a avó de Isabel. Quando ela veio com o pai para a inauguração da Colônia Militar, ela tinha aproximadamente 13 anos, segundo consta o registro da história. E, inclusive, era comum Dom Pedro, as princesas terem o diário de bordo, registravam aquelas localidades. Dom Pedro também era um excelente desenhista, desenhava, ele gostava de conversar com a população, conversar com indígenas, com pessoas simples do povo. Porque era para conhecer realmente o Brasil, conhecer esse Brasil Império, né? Porque quando a gente fala Brasil Império, era a grande extensão. Então, ele esteve aqui no ano de 1860, ele desce em que lugar para chegar até aqui? Foi lá na cidade de Maceió, perto de Maceió, na capital? Ele, na visita à Lagoas, ele conheceu Maceió. E, no caso aqui, dessa região, ele passou por Porto de Pedras, por conta do litoral, de lá seguiu para Porto Calvo. Passou o que hoje é Jundiá e chegou até essa localidade que, na época, era mata fechada, não existia essa quantidade de engenhos para inaugurar a Colônia Militar. Também, aqui em Alagoas, existe uma rota muito importante, que é o percurso de Piaçabuçu até Piranhas, que é considerada a rota do Imperador, margeando, né? E, através do rio São Francisco. Então, esse transporte que ele vinha para essa região, nessa verdade, não existia ferrovia aqui? Não. Então, ele pegava um barco, né? E pegava os rios principais, né? É. Ele era muito popular e, assim, tanto ele andava de trem, como andava lombo de mula, a pé, de carruagem, contanto que ele chegasse para conhecer aquele local. E, na verdade, quando ele tem essa visão de instalar uma colônia militar, né, e colocar o nome da filha dele mais nova, né, ele, porque ele queria apaziguar os conflitos que estava tendo nessa região, não era isso? Isso. Essa região foi foco do movimento da Guerra dos Cabanos e coincidiu também com o aldeamento de Riacho do Mato, com os mariquitos, potiguares e tabajaras, vindo da cidade da Escada. E essa região aqui se tornou, digamos assim, um barril de pólvora, de conflitos sociais, econômicos. Então, era necessário apaziguar. Então, toda essa região era mata fechada, foi necessário um ponto estratégico e aqui era justamente o ponto principal devido a Riacho do Mato se encontrar de frente logo após o rio Jacuípe. Então, funcionou como um quarteirão. Tem até um traçado, que é muito comum na Espanha. Um retângulo que a cidade foi desenvolvendo-se em torno. Então, tem uma questão até um pouco militar, né, essa estratégia aqui. Colônia Leopoldina, estado de Alagoas, conhecida como a cidade princesa imperial da fronteira. Estamos aqui com o professor Sérgio Luiz. Agora há pouco vivenciamos o término do centenário da construção da Igreja Matriz, que vocês estão vendo aqui em plano de fundo. Então, a partir desse momento e a partir de alguns escritos, tendo em vista que a história de Colônia inicia-se em 1852, como igreja católica, tentamos resgatar esse processo histórico de formação do município de Colônia Leopoldina, sabendo que ele está intimamente ligado com esse processo. Então, para termos ideia, o primeiro ator oficial que se tem para a construção do que chamava-se de Colônia Militar Leopoldina foi a bênção da pedra angular da Capela Imperial, que, com o tempo, deu lugar à nossa Igreja Matriz, da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Então, se nós olharmos nessa situação, a Igreja Matriz não só ocupa o lugar de centro da cidade, mas também de centro histórico de acolhimento do projeto social, sabendo que boa parte de todo o processo histórico ocorreu ao redor dessa Igreja Matriz. Então, nós olhamos para um lado, está o centro administrativo da Colônia Militar, do outro, as povoações também dos colônias que aqui habitavam. Colônia se destaca nesse modo, de modo ímpar, como esse processo histórico que precisa ser mais conhecido por todos. Então, estamos aqui com essa data de 5 de janeiro de 1860, onde quem esteve nessa data aqui foi Dom Pedro, Dom Pedro II, e plantou junto a essa... Castanhola? Isso. Então, toda essa parte aqui era a parte festiva da cidade de Colônia Leopoldina, que até então, nesse momento, no dia que ele plantou as suas Castanholas, também teve toda essa parte de festa comemorativa, junto com a Igreja Católica. Estamos aqui na lateral da Prefeitura e da Câmara Legislativa, e imaginarmos que nesse espaço, que inicia aqui na Prefeitura, até mais ou menos ali onde era a antiga delegacia, era onde se encontrava a questão de toda a estrutura administrativa da Colônia Militar, onde se estava a questão do prédio administrativo, a casa do diretor da Colônia. Ao redor aqui também, onde foi plantada a Castanhola, que vocês conheceram há pouco, era onde se encontrava uma grande praça, em que conta-se que aqui eram armazenadas as madeiras, que era uma questão de forma ilegal, e os materiais também que eram usados para a manutenção da própria colônia. Pessoal, vocês que gostam do conteúdo do nosso canal e que se aprofundaram no conhecimento, eu vou te indicar este livro aqui, que vai falar da Dona Leopoldina, a Imperatriz do Brasil, de Paulo Rezut. Muito bom, gente. Eu li esse livro todo. em dois dias, de tão interessante que esse livro é. Esse aqui, também um outro livro, que conta a história da Princesa Isabel. Gente, este livro é fenomenal. De Regina, ela fala da biografia dessa princesa que foi tão importante para a construção de um novo país com a abolição da escravidão no Brasil. E também aqui, numa pernambucana, que conta a transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Na área de Souza Ferreira também. Esse livro não está mais em cartaz, mas você pode encontrar através de Sebo, livrarias antigas, que ainda vendem esses livros. E mais, Alcídio vai mostrar para você um outro livro, que também conta a história especificamente da cidade de Colônia Leopoldina. O canal presta uma homenagem ao escritor Everaldo Araújo, que foi daqui, a partir desse livro, que criamos a ideia de produzir esse documentário sobre a colônia militar, sobre Riacho do Mato, Sertãozinho, antiga colônia Socorro, não é isso, Alisson? E também o aldeamento dos antigos indígenas da escada. Bem, gente, este chalé é uma das casas mais antigas e até hoje conservadas aqui de Colônia Leopoldina. Chegamos ao momento final aqui na cidade que nos recebeu tão bem, né, Edmilson? É verdade. E agradecemos em nome do canal Na Rota dos Antigos Casarões ao apoio de doutor Malcom Foreste, a assessora Marli Rodrigues e... E também ao príncipe, né, Dom Bertrand e a Casa Imperial do Brasil por dar apoio ao nosso canal Na Rota dos Antigos Casarões. A Rota dos Antigos Casarões